O sistema da eficiência energética é um tema muito caro e muito prezado por nós aqui da Abrad. Para quem não conhece, a Abrad é a Associação Brasileira das Distribuidoras de Energia Elétrica, então a gente representa essas importantes empresas que entregam a energia elétrica no varejo, em todas as residências do Brasil, em todos os comércios, indústrias, e a gente da Abrad vê com bastante entusiasmo esse tema do consumo eficiente, do consumo consciente. Como vocês mesmos disseram, eficiência energética não quer dizer a restrição ao consumo de energia, ele quer dizer o consumo eficiente, o consumo não perdulário da energia elétrica.